Por tua morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir tua presença Pela total certeza de tua existência Te adorarei Um por teu santo espírito que habita em mim Um por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Um por cantar agora e sentir tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Eu fui chamado pra adorar Então adorarei Eu sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Eu fui chamado pra adorar Então adorarei Eu sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Esta é meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Esta é meu DNA Te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Um porto é o Santo Espírito que habita em mim Um porto é o grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Um por cantar agora e sentir do alção Eu te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Eu fui chamado pra adorar, então adorarei Eu sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Eu fui chamado pra adorar, então adorarei Eu sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, eu te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Eu te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Te adorarei 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 Te adorarei